Oh my baby, can't we stay breathing at you? Oh a chuva gente! Cara, pior que o meu cachorro fugiu rapaz. Vai voltar tudo molhado tadinho. Fui lá fora pra poder colocar ele pra dentro e não apareceu não. O voeiro. So uh, where do you think Flynn went? Esse é o mundo da Rapunzel. Nice! Hope we find some ingredients around here. Tchau! This might be a good spot to find some ingredients. E aí E aí E aí E aí E aí Bem, pelo menos ele ficou segredo, certo? Ei, agora a Sora também foi embora! Esse caminho, galera! É uma passage secreta! Tchau! Como você está? O nome é Flynn Rider. Como vai o seu dia? Deixa eu ver só o que está rolando aqui. Eu só preciso baixar o bitrate da live. Então, o que você quer com o meu cabelo? Para cortá-lo? Vá-lo? Não! Espera, você não quer meu cabelo? Por que na Terra eu quero o seu cabelo? Olha, eu estava sendo roubado, eu vi uma torre, eu subi, ok? Enda história. Hum? Ok, Flynn Rider. Eu estou preparado para oferecer um negócio. Um negócio? Olha aqui. Você sabe o que são esses? Eles são. Você quer dizer, a coisa lanterna que eles fazem para a princesa? Lanterna? Eu sabia que eles não eram as estrelas. Bem, amanhã, eles irem o céu de noite com essas lanterna. Você vai agir como a minha guia, me levaram para essas lanterna e me levam segura de casa. E então, e apenas então, eu me levarei seu sátal para você. Esse é o meu negócio. Sim, não pode fazer. Infelizmente, o reino e eu não são exatamente simpáticos no momento, então eu não vou levar você em algum lugar. A coisa te trouxe aqui, Flynn Rider. Call it what you will, fate, destiny So I have made the decision to trust you A horrible decision, really I am serious Let me get this straight I take you to see the lanterns, bring you back home Then you give me back my satchel? I promise And when I promise something, I never, ever Break that promise Ever Oh, what to do? I cannot let her find that tiara Okay, just think I need the satchel and Blondie has it There might be more monsters out there I've got it The three guys in the funny outfits They look tough enough to come in handy Alright, fine, I'll take you But on one condition My three sidekicks come along Look at that, a tower Let's check it out Hope we find some ingredients around here Let's check it out Make a profile Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai, 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 ai Ai, 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 ai O que é isso? Vamos ver. 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 Olha out. Viva. Veja. Coração! 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 Tive bem! Pássaros! Rapunzel? Rapunzel! Missing someone? Who's there? She's such a precious man. Allow me to assist you in getting her back. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?